Fez uma compra à vista durante aquela viagem internacional, mas gostaria de ter parcelado? Não se preocupe, aqui no BTG você tem essa possibilidade e eu vou te explicar tudo. Mas antes, já deixa o seu like aqui no vídeo e se inscreve no canal pra ficar por dentro de todas as novidades sobre o universo financeiro. Bom, como eu disse, quem é cliente e possui cartão de crédito BTG Pactual pode optar por parcelar compras internacionais mesmo depois de feitas, direto pelo app, de forma independente e 100% online. Olha só como é fácil. Na aba Cartões do app BTG Banking, clique em Parcelar Compra. Selecione a compra que quer parcelar, defina a quantidade de parcelas, verifique as condições e confirme. Agora aqui vão alguns pontos importantes. Fique atento às datas de vencimento da sua fatura, porque só é possível parcelar a compra dentro da fatura vigente antes do dia de vencimento, ok? A primeira parcela será lançada na fatura em aberto e as demais nas próximas faturas. Você também pode conferir mais informações sobre as condições de uso e taxas direto pelo app. Esse é mais um benefício de usar o seu cartão BTG Pactual em viagens internacionais. Ele te acompanha em qualquer lugar do mundo com soluções exclusivas. Com o cartão Black, você ainda pode contar com o IOF especial para ter 4,28% de cashback em todas as compras internacionais e acesso às salas VIP Lounge Key em aeroportos. Ainda não tem o seu? Baixe o app BTG Banking e peça o seu cartão em poucos minutos.